Alô concurseiro, alô concurseira, vai prestar o concurso para procurador municipal do município de Sinop, excelente carreira, excelente oportunidade, nós estamos vendo que mesmo nesses tempos de pandemia, os concursos estão sendo lançados, então é uma característica desse nosso novo mundo, então vamos trabalhar, vamos adaptar, porque parece que nós estaremos convivendo com esse vírus por mais algum tempo, tá? Então você aqui nesse próprio canal, clique em se inscrever, ative as notificações no sininho aí, eu vou estar fazendo as análises do edital e as principais técnicas para você pontuar bem nesse concurso, beleza? Um abraço e até a próxima!